Confia de vermelho e faz-me doar Se é impossível, parece que não dá Espero, Senhor, que confia Espero, Senhor, que confia Confia de vermelho e faz-me doar Se é impossível, parece que não dá Eu vim aqui, só pra te dizer Eu não tenho nada além Nada além de ti Essa é uma linda promessa Sua promessa Eu não tenho nada Nada além de ti Eu não tenho nada Nada além de ti vetiver xuxa xuxa